Bom galera, hoje eu vou fazer o unboxing do mousepad RGB da PUBG Master Primeiramente eu já tirei o lacre aqui de atrás Aqui é a parte de trás Vamos tentar fazer esse unboxing aqui com a mão Provavelmente talvez seja a parte de baixo Ah não, isso era só o porra do plástico O mousepad Esse aqui aqui para trocar a luz Não vem mais nada É basicamente isso Vem com a opção aqui na lateral para você puxar Eu vou seguir né Vou seguir agora Ah pá, opa Vem esses detalhezinhos aqui Ah, tivemos uma nauzinha né Pelo menos isso Mas ninguém nessa porra mais hoje não Bom, agora eu vou mostrar ele montado no PC Primeiramente eu vou só mostrar ele aqui antes O mousepad bem grande galera Tem umas borrachazinhas aqui Legal A galera aqui ele já no PC Bom até o tamanho dele hein Relaciona ao teclado Eu acho um tamanho bom Rígido Vou desligar a luz aqui para ver como é que fica o efeito Vou voltar já já para filmar Galera aqui Desligar a luz ó Bem forte o efeito Tô achando Aqui muda O decor Muito top galera Tem esse efeito aqui Para mim é o que eu acho mais legal Porque vai combinar com os periféricos Muito top Tô achando bem de boa aqui o deslizar no mouse E é isso O mousepad com o de master Luz legal Tamanho legal Uma coisa que eu esqueci de falar que o cabo não vai saber dele é gold plated Então É bom O fio é trançado Bom também Esse aqui foi o mousepad RGB mais barato que eu encontrei galera A marca é boa E é isso Obrigado aí a todos que assistiram meu vídeo e até mais